A questão do estresse, ela importa pra gente por dois motivos, né? Primeiro que o estresse, seja relacionado ao trabalho ou não, já é a segunda causa de afastamento por incapacidade no nosso país, depois dos distúrbios músculos esqueléticos. E também porque o estresse, ele produz uma tensão muscular que acaba agravando os problemas de coluna também, né? Então, seja por um lado ou por outro, é importante a gente aprender a lidar um pouco com o estresse que faz parte do nosso dia a dia, tá? Primeira coisa é que a gente possa ter mais autonomia e liberdade na organização das nossas tarefas de trabalho. E pra isso, é sempre importante estar alinhado com o empregador. Se os prazos não estiverem adequados, se você não tiver com equipamento adequado ou com suporte necessário pra cumprir com as suas metas, é sempre importante negociar, porque a tensão vai se acumulando ao longo do dia. Outra coisa importante é que você também faça pausas, pausas que sejam mentais ou também da sua musculatura, que você possa fazer alongamentos, exercícios respiratórios de relaxamento ao longo do dia. E fundamentalmente que você consiga ter um bom equilíbrio entre a sua vida pessoal e o seu trabalho. Trabalhar 10, 12, 14 horas por dia não vai fazer bem pra sua saúde. É importante passear com o cachorro, curtir o tempo com a família e ter um hobby pra se divertir.